Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Pedro Feitosa, onde você encontra as melhores análises de jogos de futebol de forma 100% gratuita, é isso mesmo. A única coisa que você precisa fazer é deixar o like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário e enviar para o máximo de amigos que gostam também do futebol. Espero vocês direto no vídeo de análise. Hoje tem jogo de Champions League, valendo vaga, tem PSG contra Bayern de Munique e tem uma análise especial nesse jogo. E vamos à análise do jogo 0-1 na tela, é logo Bayern de Munique e PSG. Eu poderia começar com qualquer outro jogo dessa quarta-feira, poderia fazer um pouco de suspense, mas se você tem Bayern de Munique e PSG não tem por que ficar enrolando e começar com outros jogos. É o jogo mais importante, ao meu ver, da semana. Bayern de Munique marcou gol nas últimas 10 partidas, não perdeu 90% dos seus jogos, marcou primeiro em 80% deles e marcou 2 ou mais gols em 60% dos seus jogos. Teve over 2.5 nas últimas 3. Joga contra um PSG que marcou em 90%, porém levou gol em 80%. É um time que marca muitos gols, lógico, Messi, Mbappé, Neymar, apesar de que Neymar não joga esse jogo. É um time que marca muitos gols, mas está com a defesa muito deficitária, está levando muitos gols. Então assim, para esse jogo, o mercado de gols sempre é uma boa opção, porém o mais de 2.5 a 1.50 não me agrada, sinceramente não me agrada. Colocar o back aqui do Bayern de Munique, acredito também que seria muito arriscado, porque o time joga com a vantagem, o Bayern de Munique ganhou na França. Então assim, o PSG está pagando 3.75, o jogo lá foi 1 a 0 o Bayern de Munique, indo totalmente contra essa ideia de que seria um jogo over goals. Inclusive o último jogo em 2021 também foi 1 a 0 o Bayern de Munique. Para você ver que essa lógica de muitos gols tem fugido um pouco, o time do Bayern de Munique é um time que toca muito a bola. Para esse jogo eu vou fazer uma entrada personalizada com vocês. Então aqui, o Bayern de Munique e PSG, opções, eu vou aqui em criar aposta. Então para esse jogo o que é que eu vou fazer? Eu vou mesclar mercado de escanteios com dupla chance. Pedro, por que mercado de escanteios? Porque o PSG ele vai precisar se expor muito ao ataque para poder tirar a vantagem que o Bayern de Munique construiu. Você tem um Mbappé que joga com muita velocidade pelas pontas e acaba trazendo muitos escanteios para o PSG. O Bayern de Munique, apesar de ter a vantagem, também é um time que joga propositando o ataque o tempo todo. Então assim, vamos dizer, o PSG o jogo está lá 0 a 0 ou 1 a 0 o Bayern de Munique. O PSG ele vai precisar atacar cada vez mais. Então assim, a tendência é de que seja um jogo um pouco mais aberto com um número muito grande de ataques. E para isso eu vou trabalhar aqui mercado de escanteios, eu vou aqui de 7.5 escanteios na partida, junto com hipótese dupla, Bayern de Munique ou empate. Na minha análise o Bayern de Munique não perde essa partida. É um time que está muito mais consolidado, conseguiu ganhar na casa do PSG, o PSG vence em Neymar. Então assim, é muito difícil que o PSG saia vitorioso jogando na Alemanha. Pedro, mas o PSG pode ganhar? Óbvio que pode. Sempre eu falo, é futebol, é evento futuro incerto, eu não tenho como determinar o resultado. Se você me perguntasse assim, Pedro, qual é a sua torcida, qual é a sua vontade? A minha vontade era que o PSG passasse para poder Neymar tentar ser campeão com esse time. Mas aqui ninguém está falando da minha vontade pessoal. Aqui é uma análise fria de números, estatísticas e resultados. Não adianta eu deixar a minha emoção entrar nas análises. A partir do momento que eu começo a fazer isso, eu deixo de fazer o treino esportivo da forma profissional. E isso é um detalhe que você também precisa pensar e começar a fazer. Se você ainda está deixando as suas emoções interferirem nas suas análises, você está fazendo da forma errada. Beleza? Então só para poder deixar isso bem claro. Adicionei aqui a seleção, então ficou assim, Bayern de Munique ou empate, junto com mais de 7,5 escanteios na partida, deu uma odd de 71% de retorno. Isso mesmo, 71% para Bayern ou empate e mais de 7,5 escanteios. Essa é a minha análise para esse grande jogo de Bayern de Munique contra PSG. E o palpite gratuito para essa quarta-feira não poderia ser diferente. Eu sei que tem alguns outros jogos, tem jogo de Libertadores, tem outro jogo na Champions League, mas tinha que ser no jogo do Bayern de Munique contra PSG. Lembrando, galera, deixando bem claro, eu estou deixando a minha emoção de lado, gostaria muito que o PSG passasse, mas pela análise dos números, das estatísticas, a tendência é que o Bayern de Munique não perca esse jogo jogando dentro de casa. Então, esse jogo eu criei uma aposta, coloquei Bayern de Munique ou empate, e mais de 7,5 escanteios na partida, deu uma odd de 71% de retorno. Coloquei aqui uma unidade de 1.000, para quem já me acompanha sabe que essa é a minha unidade básica, uma unidade de 1.000 a uma odd de 1,71 para dar um retorno de 1.710 reais. Esse é o meu palpite, essa é a minha análise para esse jogão dessa quarta-feira, jogo válido pela Champions League. Segundo jogo para essa quarta-feira de futebol é mais um jogo de Champions League, sim, é Tottenham contra Milan. O primeiro jogo na casa do Milan, o Milan venceu por 1 a 0 a equipe do Tottenham. Pedro, qual das duas equipes você acredita que está mais bem constituída nessa temporada de 2022 barra 2023? Na minha opinião, é o Tottenham. Eu até fui ao jogo do Tottenham contra o Manchester City, no estádio do Tottenham, um dos estádios mais lindos que eu já vi na minha vida. O Tottenham venceu esse jogo, inclusive, por 1 a 0 e acho o time do Tottenham um time mais bem qualificado, mais bem preparado. Agora, se ele vai sair com a classificação desse jogo, aí é outra história. Números do Tottenham, ambas marcam não nas últimas cinco, não é um time que costuma fazer e levar gols na mesma partida. Menos de 3,5 gols em 80% dos seus jogos. Do outro lado temos o Milan, menos de 3,5 gols nas últimas seis partidas. Over 0,5 HT em 80% e o Milan também é um time que não costuma ter o mercado de ambas marcam. Ou seja, é um time que não tem o costume de fazer e levar gols na mesma partida. Então, observem aqui, e isso é interessante até para vocês desenvolverem a própria análise de vocês, depois nos próximos jogos, que aqui você identifica um padrão. Qual é o padrão? Você tem um padrão de ambas não marcam e você tem um padrão de poucos gols. Tanto é que na primeira partida foi 1x0. Então, aqui você tem o menos de 3,5, bem evidente, em 80% dos jogos do Tottenham e nas últimas seis partidas do Milan e o mercado de ambas não marca. Ou seja, você aí começa a identificar que tem uma tendência de ser um jogo de poucos gols. Tudo bem que é um jogo que vale vaga, o Milan ganhou por 1x0, o Tottenham vai pressionar desde o início, mas para essa partida eu realmente acredito que o mercado de poucos gols seja interessante. E também acredito que o Tottenham não deve perder essa partida jogando em casa. O Milan não deve jogar para buscar uma vitória. O Milan deve jogar para poder administrar a sua vantagem. Essa é uma tendência. Quando a bola rola, pode ser tudo diferente, lógico. Para esse jogo aqui, se eu pegasse aqui o menos de 3,5 gols, está pagando 1,30. Só ele não dá para poder fazer aquela entrada seca. Aí, para colocar a vitória seca do Tottenham, também acho muito arriscado. Eu vou criar uma aposta aqui com vocês nesse jogo de Tottenham contra Milan. Vou aqui em opções, criar aposta e vou colocar duas opções. A primeira delas, total de gols. Vou colocar aqui, menos de 3,5 gols a 1,28, somado com hipótese dupla, Tottenham ou empate. Pode ver que deu uma odd de 1,67, 67% para essa aposta criada aqui. Então, a minha análise para esse jogo é Tottenham ou empate e menos de 3,5 gols na partida. Essa é a análise para o segundo jogo de Champions League dessa quarta-feira de futebol. E o terceiro jogo a ser analisado é Libertadores e Vale Vaga. É Milionários da Colômbia contra Atlético Mineiro. Tem um detalhe aqui que precisa ser observado e falado para esse jogo. Se você for comparar plantéis, as equipes, o Atlético Mineiro tem uma equipe mais bem qualificada tecnicamente do que o Milionários. Eu diria que o Atlético Mineiro tem uma das equipes mais bem qualificada tecnicamente na América do Sul. Mas é um time que ainda não conseguiu encaixar, tanto que está disputando aí uma pré-Libertadores. De forma até surpreendente, eu esperava um Atlético Mineiro mais bem qualificado no Campeonato Brasileiro. Mas para esse jogo, qual é o detalhezinho ali que você não pode deixar passar? Esse jogo é em Bogotá. Eu estive recentemente, na semana passada, em Bogotá. E lá tem uma característica que é altitude. Bogotá é a terceira capital mais alta do mundo. São 2.640 metros de altitude. E isso a gente já sabe que interfere sim no desempenho dos jogadores. A gente já viu seleção brasileira jogando na altitude. E todo ano a gente vê as equipes brasileiras jogando pela Libertadores e Sul-Americana na altitude. E sabe que o desempenho da equipe, pelo total, ele cai. Então, assim, por isso essa odd aqui mais alta do Atlético Mineiro a 2.28. Mas mesmo jogando na altitude, ele ainda é favorito. Porém, eu não pretendo trabalhar aqui essa vitória do Atlético Mineiro. Acredito que o Atlético Mineiro deve tentar administrar esse jogo. Para não sair, pelo menos, derrotado. E levar a decisão para Minas Gerais, para Belo Horizonte, para poder tentar definir em Belo Horizonte. Acredito que esse seja o padrão de jogo do Atlético Mineiro. Por isso, para esse jogo, o meu mercado é milionários ou empate com a odd aí de quase 1.60. E aí eu volto para vocês, igual eu falei sobre o jogo do PSG. É deixando a emoção de lado, deixando o sentimento brasileiro de torcedor, de querer que a equipe brasileira passe. Para poder colocar as informações técnicas, estatísticas e de análise. Então, levando em consideração que o Atlético Mineiro é um time que ainda não encaixou. É um time que não deveria nem estar disputando essa pré-Libertadores pela qualidade técnica, mas está disputando. Está jogando na altitude? Ao meu ver, o milionários não deve perder essa partida em casa. Acredito na classificação, sim, do Atlético Mineiro. Porém, na decisão do segundo jogo em Belo Horizonte. Para esse jogo, a minha análise é milionários ou empate. O último jogo a ser analisado para essa quarta-feira de futebol é também um jogo de Libertadores. É também um jogo que vale vaga. É o Magalhães do Chile contra o Independiente Medellín. Isso mesmo, Medellín, Colômbia. Eu estava lá, eu estou cada vez mais estudando e gostando desses times da Colômbia. Para esse jogo aqui, jogo de ida. Vamos dar uma olhadinha aqui. Magalhães marcou em 80% dos seus jogos, marcou 2 a mais gols em 60%, levou gol em 90%, houve 1.5% nas últimas 8%. Do outro lado, jogou contra o Medellín, que marcou primeiro nas últimas 4%, marcou em 80% e teve menos de 3.5 gols em 90% dos seus jogos. Lógico que eu não posso olhar os últimos jogos dessas duas equipes dentro da competição, dentro da Libertadores, porque isso é uma fase pré-Libertadores e você não tem muito parâmetro. Então, o que eu observei? Eu analisei os jogos do Magalhães no Chile, no Campeonato Chileno, e do Independiente Medellín na Colômbia. Todos os dois, pelo menos em posicionamento na tabela, não estão bem. O Magalhães perdeu o jogo contra o Colô-Colo, agora, nessa rodada do final de semana, e o Independiente Medellín venceu o Águilas por 3x0 em casa e o Águilas estava na terceira colocação. Detalhe, o Independiente Medellín vem de três vitórias seguidas. É um time que iniciou a temporada mal, mas agora está tendo uma sequência muito positiva, inclusive derrotou o El Nacional do Equador, tirando ele dessa fase de pré-Libertadores. Para esse jogo, temos aqui duas opções. Eu trabalharia aqui ou Independiente Medellín ou Empate, acreditando que o Medellín pode não sair derrotado dentro dessa partida, mesmo jogando fora de casa, mas a opção que mais me agrada é menos 3.5 gols a um odd de 1.21, levando em consideração que é o jogo de ida, o Independiente Medellín tem uma equipe mais bem qualificada tecnicamente, joga fora de casa, tem uma tendência de tentar administrar resultado para resolver dentro de Medellín no jogo da volta. O Magalhães também não pode se abrir muito nessa partida, porque se leva um gol, aí fica muito difícil de conseguir reverter essa vantagem jogando fora de casa, jogando em Medellín. Então, para esse jogo, acredito que seja um jogo um pouco mais truncado, são duas equipes aí que têm uma certa deficiência em seus ataques. Para esse jogo, menos de 3.5 gols, uma odd de 1.21 para poder juntar naquela entrada múltipla, essa é a minha análise para esse jogo de pré-libertadores. E assim, nós encerramos mais um vídeo aqui no YouTube, mais um vídeo 100% gratuito, entregando análise, entregando palpite, colocando vocês para poder pensar como um trader esportivo profissional, para você sair daquele mundo do amadorismo no futebol, nas apostas esportivas e poder ter resultado de verdade. Espero vocês nos próximos vídeos.